A FINEP recém anunciou um programa de apoio às startups. Qual é a diferença do projeto de vocês para os outros que estão no mercado? São muitas. Primeiro, é um programa cujo valor pode chegar a um milhão por empresa. Isso é uma coisa que não é muito comum aqui em nosso país. Segundo, o tipo de empresa que vai poder aplicar nesse programa é aquela que está no que a gente chama de vale da morte. É uma empresa que já saiu da parte inicial de uma ideia ou de um desenvolvimento inicial. Ela já tem um produto ou já tem uma empresa associada a ela. Pode ter já um anjo, digamos assim, investido na empresa. E o que ela precisa é se alavancar no mercado. Mas uma novidade muito importante é que a FINEP quer ser sócia dessa empresa. Então, o nosso modelo de aporte, na realidade, não é um dinheiro não reembolsável ou qualquer tipo de financiamento. Ele é um investimento da FINEP. Então, nós temos uma fórmula. E outra novidade é que a avaliação da empresa não é feita agora, que é uma das coisas que mais demora nas startups hoje. Você leva seis, sete meses para fazer o processo de avaliação de um investidor em uma empresa startup. Nós não vamos avaliar. Nós vamos avaliar depois, quando a empresa fizer um evento de liquidez. Aí ela vai ser avaliada pelo investidor e não por nós. O que nós fazemos agora é avaliarmos a empresa em três milhões, para efeito de avaliação inicial, e aportamos um milhão. Então, nós entramos com 25% da empresa, caso a gente faça a opção de compra no futuro, de três a cinco anos. E caso haja um investidor que venha aportar no futuro, nós temos uma fórmula de equalização, em que a gente chega, no mínimo, a 10%. Então, a FINEP quer optar, ela vai optar, porque se a empresa não der certo, a FINEP se retira e pronto, ela entra como se fosse um recurso, digamos assim, não reembolsável. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos acertar justamente porque... E o fato da FINEP ser sócia dessa empresa é um incentivo para que ela busque um investidor. Inclusive, busque um anjo, porque no nosso edital nós temos 20 pontos. Desses 20 pontos, cinco deles são... A empresa ganha se trouxer um anjo dentro do seu projeto, em até 250 mil reais. É de 50 mil, 50 mil, fazendo um ponto, dois, três e assim por diante. Então, com isso, a empresa, vindo à FINEP, ela pode trazer um anjo com mais... Ou seja, a gente está incentivando o mercado de anjos no Brasil também com este projeto. Então, são várias novidades que eu acho que... A outra novidade importante é que a empresa startup, ela tem que ter, digamos, o grau de sofisticação tecnológica dela já tem que estar demonstrado. Não é simplesmente uma ideia que a pessoa tenha que pode ou não gerar negócio. Quer dizer, e a sofisticação tecnológica tem que estar agregada. Tem que ter aporte tecnológico. Isso é muito importante para que uma empresa startup dê certo. Quer dizer, uma empresa que tem aporte tecnológico, normalmente, no mundo, o grau de mortalidade dela é três, quatro, cinco vezes maior aquelas empresas que não têm esse aporte. Então, nós queremos apostar nesse tipo de empresa. Por isso que nós, no Edital, estabelecemos os eixos temáticos de tecnologia que essas empresas têm que ver. Um dos eixos é até a novidade, que é o que a gente chama de BIM, que é Building Information Modeling, que é uma coisa que está entrando no mundo com muita força, na área de engenharia. Está começando a entrar na área de arquitetura e engenharia civil, que você coloca toda uma edificação ou toda uma estrutura dentro de um arquivo e que você pode manipular aquilo, fazer compras. Isso vai gerar, inclusive, a área de B2C em cima do BIM, que é uma novidade. É a primeira vez que a FINEP coloca esse tema em um dos seus eixos de financiamento. A internet das coisas está nesse eixo de financiamento? Sim, toda a TIC está. A internet das coisas, inclusive, está a Manufatura Avançada também. Nós vamos financiar empresas, e isso com bastante força, porque a Manufatura Avançada hoje é uma das prioridades de governo. O MD, que é um projeto especial em que a gente faz parte, criou um grupo de governo para trabalhar com isso. Então, aquelas empresas que vierem, por exemplo, para transformar a nossa indústria 2.0 em uma 4.0, vão ter grande probabilidade de sucesso, porque isso é um dos eixos que a gente mais, quer dizer, tem mais carinho, digamos assim. As startups, quais são, por que elas devem vir à FINEP? Que a maioria teme, tem muita burocracia, é complexo. Vai ser, é complexo esse processo? Qualquer processo de financiamento ou investimento é complexo. Não é fácil pegar um investidor de fora, como eu falei agora há pouco, isso leva de 4 a 6 meses. Às vezes, a complexidade é natural que ela haja. Lógico que a FINEP, entendendo que startup é uma pequena empresa, ela vai aliviar algumas de suas, digamos assim, restrições mais burocráticas, digamos assim, que a gente normalmente tem para um grande investimento. O investimento de um milhão, obviamente, tem que ter uma contrapartida de uma simplificação do processo de análise. Isso, obviamente, a gente está vendo e estamos montando agora o nosso manual de análise para isso. Em quanto tempo? Quer dizer, as empresas vão entrar com pedido? Em quanto tempo elas vão ser avaliadas? Eu estimo que em 3 meses a gente tenha as análises todas. Lógico que vai depender do número de empresas que vierem. Nós não temos muita ideia se vão ser 100 empresas ou 5 mil empresas. A gente está divulgando bastante esse programa. Aliás, eu agradeço aqui a Convergência por participar dessa divulgação. Eu acho que isso é muito importante, porque, às vezes, as pessoas não conhecem a FINEP ou não conhecem o projeto e perdem uma oportunidade. É importante também o seguinte, o nosso edital tem duas datas de entrada de projetos, uma agora e uma daqui a seis meses. E nós vamos fazer isso nos próximos três anos. Quem não tiver a oportunidade de entrar agora, pode entrar daqui a seis meses. Por quê? Porque a idade mínima da empresa para entrar no projeto é seis meses. Nós só vamos aceitar empresas que já têm uma CNPJ há pelo menos seis meses. Daí para frente, não há limite superior. Há um limite inferior. E nós financiamos empresas que faturam anualmente até 3 milhões e 600 mil reais, que é aquele limite da Lei dos Anjos, que a gente chama a Lei do Anjo.